Faço de conta Em meu caminho Foi assim que me apaixonei Quando te vi pela primeira vez Eu estou aqui Pensando em você Quero saber Aonde vai e o que vai fazer Pois eu sei que você mudou Desde o dia em que você notou O meu amor por você Não quero te perder A minha esperança não acabou Eu vivo só e sem motivo Toda essa espera me causou tanta dor Pois se você não faz sentido Eu, para que esconder Um amor Por quanto tempo vou esperar Eu, para que esconder Desde o dia em que você notou O meu amor por você Eu, para que esconder Eu, para que esconder Eu, para que esconder Eu, para que esconder O meu amor por você Não quero te perder Não quero te perder Eu, para que esconder